Fala galerinha, hoje aqui eu tô gravando emojulev2, só que não pra gravar a parte, e sim porque ó, o tato tá travando, tá ó Ó galera, não tô clicando no botão de virar não, tô deixando aqui no carro parar pra nunca isso acontecer Galera, eu só tava aqui abaixando o volume, só assim ó, o carro voltando mal Ó, o carro voltando mal aqui, aqui o volume galera não era eu, tá, quer dizer galera, o volume não era eu Ó, eu não tô mexendo o carro, ó, ó o que o trouxe tá fazendo galera, não tá deixando meu carro seguir reto Pronto, funcionou Deixa eu ir nessa coisa aqui igual a gente Ô galera, não rola, se você aí tem um tocho travado, não rola Tá galera, não rola O volume foi eu, tá, só que ó Você tenta consertar tudo que no jogo, aqui que você tem, mas não rola O não rola galera, é que o tocho, ele sempre odeia que você controla ele, o tocho Vem aqui galera, o tocho tá pensando, o tocho tá na cabeça dele pensando, eu odeio quando alguém me tucota Eu vou, eu vou travar tudo que vê na frente, aí sim que o tocho tá Bom galera, esse foi o vídeo Se vocês tenham gostado, não vai dar pra eu finalizar o vídeo Clica no botão de finalizar Eu tenho que finalizar aqui, de outro jeito Galera, não sou eu que tô clicando, ó Deixa eu parar pra ele não ficar fazendo besteira E antes pra lá, às vezes galera, o jogo te dá uma pausa Quando você tá com um tocho ruim Se não, sabe por que ele fica dando pausa? Pra ficar clicando em tudo Pra dar pausa, porque quando você dá pausa Aí para Aí o despausa faz tudo funcionar Aí o seu tocho quando ele tá travando Dá pausa Aí fica travando Esse negócio aí que tá ligando aí, ligou Não era eu, é o Tati Cara, é o tocho do Tati Até a próxima galera, tchau